Olá, amores do meu Brasil! Cheguei com mais um vídeo. Como é que vocês estão, minha gente linda? Uau! Gente, é o seguinte, vou deixar essa dica pra vocês aqui, tá? No vídeo de hoje. Não discutam, jamais, jamais discutam política e religião, porque tu vai passar raiva. Como assim, Suzy? A política aqui de Jacobina tá um nojo, mas sabe aquela coisa nojo? Nojo. Eu tô gravando hoje na terça-feira, mas eu tô rodando até agora, porque na segunda-feira eu quase fui devorada, literalmente. Porque uma pessoa próxima aqui, a minha, falou o seguinte, que a gestão atual teria sido a melhor gestão de todos os tempos. E eu caí na besteira de falar, nossa, foi tão boa que os dois hospitais estão fechados e a cidade, uma população imensa, tá dependendo só de uma única UPA e fuleira, por sinal. Nossa, pra quê, menina? A pessoa veio pra cima de mim com gosto de gaudinho, quer ver, vai me devorar. Quer ver, quer ver, quer ver? É, porque pobre só pensa em saúde. Pobre só pensa, meu Deus do céu. Aí eu rebati, gente, eu não aguentei. Eu falei, meu Deus do céu, Deus queira que você não precise dessa hora. Que você não precise de uma regulação pra Salvador, que você não precise fazer exames dependendo de tudo isso aqui. Porque se você for depender disso aqui, você tá morto. Ah, porque pobre... E aí foi aquela coisa, sabe aquela coisa? Então não discutam política e nem jamais religião, porque tu só vai passar raiva. Tem gente que quer, né, que vai na sua verdade e acha que aquilo é verdade. E eu falei pra completar a frase, que é por isso que ficou puto comigo. Falei de eleitores manipuláveis como você, que eles gostam. Porque é facinho de manipular. Enfim, gente, então jamais escutam, tá? E é isso, vamos para o vídeo de hoje. Vamos falar aqui sobre produtos finalizados do mês. Eu acho um tema de vídeo bem relevante, porque a gente mostra muita coisa, muito produto, compra muita coisinha. E de certa forma a gente veio passar um feedback daquilo que eu comprei, que eu gostei, se eu não gostei, se eu volto a comprar ou não. Enfim, então vamos lá, Brasil. Vamos começar por Nativa Spa Orquídea Noir. Gente, que produto! Que cheiro! Em pensar que um dia eu falei que eu não gostava. Desci a lenha nesse vivente aqui, nesse inocente, nessa linha Nativa Spa Orquídea Noir. E hoje eu estou literalmente apaixonada. Ô, meu Deus, toma vergonha em tua cara, Suzy. Mas foi verdade, falei muito mal. Quem lembra aí que eu falei mal? Detonei, falei, nossa, que cheiro! E hoje eu estou aqui apaixonada. Cuspi pra cima e caiu bem na minha testa. Então, assim, com certeza é um produto que eu quero. E agora o Boticário trouxe, né? Novos sabonetes líquidos aí. E tem a fragrância de Orquídea Noir. Eu não fui ainda na loja. Vocês acreditam que eu não fui? Suzy, tem lançamento tal, tem lançamento divertidamente, tem lançamento tal, tem... Não fui na loja ainda, eu passei longe. Passei longe da loja do Boticário, gente. Nem fui ainda. Mas qualquer hora desse, eu desço aí. E vou lá cheirar e tal as novidades, tá bom? Mas o sabonete Orquídea Noir eu quero, com certeza. E o cheiro, assim... Como pode, né? Hoje você gosta de uma coisa, mas você não gosta. Na perfumaria, assim, tá, gente? De perfumista e louco, todos nós temos um pouco, viu, Brasil? O segundo sabonete... Francis, na fragrância Rosas de Versailles. Menina, acho que esse aqui já é o quarto sabonete que eu uso. Lógico que com fragrâncias diferenciadas. Mas esse Rosas de Versailles aqui é o segundo que eu uso, tá? E os outros dois, porque foram quatro que eu já comprei, foram fragrâncias diferenciadas, tá, gente? Acho que um foi alecrim, o outro foi bambu. Meu Deus do céu, que delícia, que delícia. Aqui na farmácia PagMenos tem, tá? Tem, assim, na versão Refill. E tem a versão que vem com pumpzinho. Na versão Refill é R$12,00 e pouquinho. Na versão com pump, acho que é R$15,00 a R$16,00. E vale muito a pena. A espumação é R$10,00. As fragrâncias são maravilhosas. Francis arrasa, né? Francis, Francis arrasa. Então esse aqui, mais um que se finalizou aí, ó. Eu compro com certeza. Eu entro na PagMenos, já vou logo na seção de sabonete, né? Já vou logo catar. Enfim, o que mais finalizou por aqui? Hidrat... Não, esse sabonete aqui, ó. Já que estamos falando de sabonete, né? Esse aqui é o Derma Femme Sabonete Íntimo. Suzy, não é recomendável que as mulheres usem sabonete íntimo. Eu não sei por que tem essa fala que não é recomendável se tá sendo vendida atualmente. Por que a Anvisa não tira? Por que eles não tiram? Agora os ginecologistas ficam dizendo que não pode, que não pode, que não pode, que altera o pH da mulher, que não sei o quê. Eu sempre usei, sempre usei e nunca me deu problema. Agora, se você não quiser usar, eu respeito a sua opinião, mas eu uso. E é marca diferenciada mesmo, uso mesmo. Então esse aqui é o Derma Femme na fragrância de lavanda. Uma delicinha o cheiro de lavanda, porque assim, gente, a gente cuida do corpo, a gente cuida do rosto, cuida dos cabelos, cuida das unhas. Por que não cuidar da área íntima? Por que não? Eu lavo sim, ó, me depilo com um moussezinho. Depois do mousse eu venho com meu sabonetezinho bem cheirosinho, que é tipo esse aqui. Depois eu venho com óleo e de repente com hidratante. Principalmente o hidratante que eu tenho aqui, eu já chego nele pra mostrar pra vocês, que ele tem uma ação clareadora, que geralmente essa área da virilha tende a escurecer um pouquinho mais, né? Então eu gosto de usar um hidratante que tem ação clareadora. E aí eu passo, dou um tempo, fico um tempo sem calcinha, sem lingerie, esperando secar ali pra os produtos atuarem na área. Então assim, gente, a gente tem que cuidar sim, porque não, se a gente cuida de tudo, a nossa área íntima também é importante. E olha que uma área íntima bem limpinha, bem cheirosinha, sabe? Bem clarinha. Menina, é um paraíso, bebê, é um paraíso. Então cuida da sua área íntima, viu? O nosso paraíso, vocês sabem aí que é o nosso paraíso, né? O que mais temos aqui de hidratante que finalizou? Esse aqui é o Monange, 48 horas. 48 horas de quê, Monange? De hidratação? Mentira. Hidrata ali na hora e depois sua pele volta a ficar secada novamente, enfim. Mas eles colocaram aqui, a gente respeita a opinião das empresas, né? 48 horas, aqui diz que é hidratação essencial de frutas vermelhas. Foi um produto que eu comprei porque eu vi bem baratinho nas lojas americanas, eu quis fazer um teste. A textura do hidratante é boa, não esbranquiça, pele fica macia, o cheirinho bem agradável, mas assim, não é algo que eu vá correr para comprar, sabe? Na agonia, naquela sangria desatada para comprar, não, tá, gente? Valeu a experiência com esse aqui. E agora se eu voltar a comprar, será de novas fragrâncias, testar outras fragrâncias, sabe? Mas valeu a experiência com ele, além do que é ser bom, cheirinho bem agradável. Outro hidratante que estava sambando por aqui na bandeja, eu separei vários hidratantes que estão com a data de validade próxima e resolvi finalizar todos, para não ficar só acumulando, acumulando, porque hidratante vence, tá, gente? Vence muito mais rápido do que perfume. Vocês sabem aí, né? A estrutura dele, a base dele é de água, então tem que cuidar para não deixar vencer. Ou tem gente que usa com seis meses, um ano, dois anos. Se não der problema, se a textura estiver perfeita, se o cheiro estiver perfeito, pode continuar usando, se não te der alergia nenhuma. Mas não é legal ficar guardando muito hidratante vencido, né? Então esse aqui é flor de lis, tá? Acho que nem Natura tem mais para vender, não sei se tem mais, enfim. Então ele estava sambando aqui na bandeja de produtos de hidratante, falei, não, deixa eu finalizar logo. Então esse aqui acho que nem tem mais, tá, gente? E é um assim que não é, não é aquele hidratante que nem fede nem cheira, sabe? O cheirinho combina com vários perfumes, mas não é algo que eu volto a comprar. Se tiver, se tivesse, eu voltaria a comprar não, tá? Aquele cheirinho básico, normal. Vou em busca de cheiros novos. Inclusive eu estou querendo um novo, uma nova linha paixão aí, né? Da embalagem verde. Acho que é pimenta rosa com alguma coisa. Já fosse algumas farmácias aqui de Jacobina, não chegou ainda. Porque vocês sabem que é o reino distante, né? Tudo demora de chegar aqui em Jacobina, mas chega. Não vou comprar pela internet não, porque eu tenho certeza que vai chegar por aqui. Deve ter algum supermercado grande aí que já deve ter, eu que não passei ainda. Mas enfim, gente. Estou curiosa nessa nova linha da paixão. Eu sou fã dos produtos paixão, vocês sabem, né? Que tem embalagem verde, eu quero, tá? O outro que finalizou por aqui, esse aqui é o Monoi Argan de Nativa Spa. Pensa no hidratante. Pensa aí no hidratante cheiroso. Cheiro chique, sofisticadíssimo. Vocês viram, né? Faz um tempo que eu comprei ele. Foi uma comprinha que eu fiz do Boticário. E ele veio 250ml. Gente, o Boticário trouxe quatro, foi cinco fragrâncias. Com esse frasquinho de 250. Mas a única que eu gostei, assim. Que eu gostei mesmo, de fato. E diferente foi a Monoi Argan, tá? É um, assim, que se não tiver no Boticário e eu passar por lá e me der na tela e me der vontade, eu volto a comprar com toda certeza, tá bom? Esbranquiça um pouquinho, esbranquiça um pouquinho. Mas não é um fator, assim, que eu possa dizer pra vocês que é um produto ruim. Maravilhoso. O cheiro, enfim, a textura é muito gostosa. Mas ela é gostosa de usar na pele, sabe? Mas é aquela coisa que demora... Esbranquiça um pouquinho. Mas, assim, o cheiro é muito elegante, muito chiquetoso. Combina com vários perfumes. Eu tô colocando aqui na minha lixeira. Quem mais finalizou de hidratante? Esse bonito aqui, Brasil. É esse aqui que eu coloco na área íntima, tá? Também. Suzy, a menina me perguntou essa semana aqui no... Aqui no YouTube. Onde é? Se eu passava no rosto. Menina, eu passo em tudo que é buraco, deixo de corpite aqui. Tudo que é lugar eu passo. No rosto. Passo na minha axila. Acho que é por isso que eu finalizei esse pote aqui de 380ml em menos de dois meses. Acho que foi em menos de dois meses. Eu passo no rosto. Isso aqui é um sério, uma forma de sério. Então, eu usei tranquilamente. Não me causou dano nenhum. Na axila, no corpo todo, no bumbum, na virilha. Menina, na virilha, assim, excelente. Porque vocês sabem que a niacinamida era um fator. Ela é um ativo que clareia muito a pele. Então, a gente usa bebê. Então, foi por isso que eu consegui finalizar, tá? Mas já tem um outro desse aqui, que Dona Carol Costa enviou pra mim. Se solidarizou com a agonia da pessoa aqui que vos fala e mandou pra mim. Outro dovinha assinamida. Tô tão feliz, gente. Tô tão feliz. Obrigada, amiga, por você ter enviado pra mim. Então, dovinha assinamida, mais uniformizador. Usei tudo que é lugar que vocês puderem imaginar. Tudo que é lugar desse corpite aqui, eu usei. Usei mesmo. Uma que ele tem essa ação clareadora. A gente gosta das partes clarinhas, né, bebê? Né? Rosinha. Enfim, gente. O que mais que eu usei? Esse hidratante aqui, Make Me Fever Gold. Que tá nos finalmente. Mas eu não sei quando será o próximo vídeo de acabados, né? Então, já resolvi colocá-lo logo. Que é o Make Me Fever Gold. Pensa numa linha de Marrogani. Que é idêntica ao perfume Chloel de Parfum. Se você gosta do perfume Chloel de Parfum e quer algo mais... Eu diria que é acessível. Não é tão baratinho, não. Eu não se engano com o Marrogani. Mas é mais acessível do que comprar o perfume portado, né? A Marrogani tem essa linha. Make Me Fever Gold. Hidratante. Saborante líquido. Perfume. Tudo. Que é o mesmo cheiro do Chloel de Parfum. As diferenças são poucas. A diferença é que o Make Me Fever Gold tem algo mais esverdeado que lá no Chloel de Parfum. Que, inclusive, eu tenho aqui. Mas é idêntica, gente. A Marrogani copiou na cara dura. Então, Make Me Fever Gold. Muito idêntica ao cheiro do Chloel. Ele tem só o quê? Um dedo pra finalizar. Mas aí eu não sei quando, né? Quando será o próximo vídeo acabado. Provavelmente até chegar no próximo vídeo acabado, esse aqui já vai ter finalizado com toda certeza. Então, pra academia, assim, ó. Você fica com aquele cheiro fresco, limpo de pós-banho. Eu amo, gente. Acho que eu finalizei mesmo nessas idas pra academia, tá bom? Maravilhoso, maravilhoso. Vamos falar agora de... Que acabou por aqui. Rosto. Produtos pro rosto. Essa bruma fixadora aqui de Maxi Love. Cheirinho de açaí, gente. É um cheirinho de aroma de açaí. Pensa na bruminha massa. Ai, gostei tanto dela. Tanto, tanto, tanto. É uma pena que essas empresas colocam os produtos no mercado. Depois tiram de linha e não repõem mais. Aí já lançam outros e outros. Mas pensa numa bruma que se eu voltar e encontrar, eu pego ela novamente. Baratinha e massa, tá, gente? Massa mesmo. Aqui diz que é produto vegano. Livre de parabéns, não sei o quê. Tem duplo... Duplo o quê? Contém sódio, magnésio, monganês... Um monte de coisa por aqui. Mas eu volto a comprar com toda certeza, tá? Essa bruminha aqui me conquistou mesmo. De produto pro rosto também foi esse Prime aqui de Maxi Love. Na função 3 em 1, tá, gente? Antes da maquiagem eu usei muito esse Prime. Ó, que durou uma vida aqui comigo. E eu não sei se eu vou encontrar por aqui. Porque foi eu que ganhei. Eu ganhei numa caixa de presente que veio muitas coisinhas. E esse Prime veio dentro, tá? Então é uma coisa que eu acho que eu vou encontrar por aqui. Mas assim, muito massa, tá? Textura bem de sério mesmo. Pra iniciar a maquiagem muito maravilhoso, tá, gente? Outra coisa que finalizou foi esse Skin Powder de Bruna Tavares. Maravilhoso. É um pó vultura mega fininho. Não marca as linhas de expressão, sabe? Não interfere na maquiagem. Pelo contrário, matifica, mas não fica aquela sensação de pó. Parece que você tá com muito pó no rosto. E é simplesmente maravilhoso. A minha cor era light, ó. Se quiser dar um print aí. Light, tá vendo? Light. Cadê o light? Um, dois, três. Dá um print aí, ó. Skin Powder de Bruna Tavares. Essa embalagem é tão pesada, eu não vou jogar fora. Vou pegar um pó que eu tenho ali bem baratinho. E vou colocar aqui, porque essa embalagem merece ser reaproveitada, né, gente? A gente é dessas, viu? Eu sou dessas. Reaproveita a embalagem mesmo. Então é um pó que eu volto a comprar com toda certeza, porque ele é muito massa. E agora vamos falar sobre produtos, perfumes que acabaram. Gente, Essencial Elixir. Olha isso aqui, Brasil. Tem só um teco, tá? Só um tequinho. E eu acredito que pro próximo vídeo de acabado, que vai demorar agora, né? Já coloquei logo pra jogo aqui. E que perfume, gente? Meu Deus do céu. Que cheiro chique, elegante, maravilhoso. Uma estrutura madeirada. Já me perguntaram se esse perfume se parece muito ao La Panthée de Cartier. Não são idênticos, tá, gente? Mas se você gostar do La Panthée de Cartier, muito provavelmente você vai gostar do Essencial Elixir. Com toda certeza, Verônica Cato se inspirou no La Panthée e criou aqui o Elixir. Que maravilhoso, tá? Não é aquele cheiro idêntico, mas ele segue a mesma tendência olfativa aí do La Panthée de Cartier. Vale muito a pena, viu? Perfume diferentão. Não tem aquela doçura. Eu acredito que ele seja zero açúcar. Maravilhoso. Chique, elegante pro dia a dia. Que ele perfumou pra você usar e deixar rastro. Outro perfume que finalizou por aqui foi esse Essencial Tradicional Masculino. Foi sim, bora. Esse perfume, ó. Rodou muito tempo por aqui. Porque esse bicho é forte, viu? Esse aqui, acho que quatro, cinco borrifadas. É o suficiente pra o boy tá cheiroso, pra o homem tá cheiroso. Homens e mulheres, né? Tem mulheres que gostam. Eu gosto desse perfume na minha pele, tá, gente? O cheiro do Essencial Tradicional eu gosto. Ele tem um cheiro de cafajé. É um perfume clássico da Natura que já tá há muito tempo. Mas ele tem um cheirão de cafajé, vocês sabem? Eu amo esse cheiro, gente. Uma pele, um homem cheiroso com esse perfume aqui. Essencial, tradicional, maravilhoso, maravilhoso. Outros perfumes que finalizaram por aqui foram os decantezinhos. Que eu tinha alguns aqui, finalizei. Esse aqui, ó. É da linha Experience. Experience. Da Burlesque, tá, gente? Esse aqui é inspirado no Santal 33. Uma delícia, esse Santal 33. É, é, da Lê Labô. Santal 33 da Lê Labô, tá? Esse aqui foi inspirado no Santal 33 da Lê Labô de Burlesque. Não sei se vocês ainda vão encontrar. Esse aqui é inspirado ao Delina. Tradicional de perfumes de Marli. Muito parecido o cheiro. E esse aqui que finalizou foi o Coffee Man Seduction Touch. Eu tinha o feminino que finalizou e agora o masculino. Uma delícia, tá? Uma delícia, vale a pena. Outro perfume que finalizou por aqui foi o Hotel De Ville. Na referência 193 da marca O.I. Paris. Teve uma inscrita que me mandou uma caixa com vários decantes desses perfumes da O.I. Paris. Eu conheci quase todos, tá, gente? Uma delícia, por sinal, tá? E esse aqui, ó. É masculino. Hotel De Ville. Na referência 193 da marca O.I. Paris. Maravilhoso. E também esse Body Splash aqui, ó. Que é o Viagem Encantada. Menina, esse aqui sambou. Mas ele sambou, ele sambou. Custou pra finalizar, mas acabou mesmo. Já tem só um tiquinho que a válvulazinha já não tá conseguindo alcançar mais. Mas ele praticamente já foi embora aí, tá, gente? Então, assim, ó. Um cheiro de pera suculenta. Tipo, com a calda caramelizada. Aquela pera quentinha. Que delícia esse Body Splash. Teve uma época atrás aí que eu dei uma enjoada. Ele ficou bem parado por aqui, sambando por aqui. Mas depois eu voltei a usar novamente com gosto de gás. E agora ele foi mesmo, tá? Viagem Encantada da linha Dreams. Deu Boticário. Maravilhoso. Indico muito pra vocês. Mas não é algo assim que eu vou correr e comprar, assim, sabe? De imediato. Não é, mas ele é maravilhoso, viu? Gruda na pele, você fica muito cheirosa. E por fim, falando de produtos pra casa. Acabou o meu cife cremoso, limpeza milagrosa. E é realmente uma limpeza milagrosa que esse produto aqui faz. É um luxo ter o cife na cozinha. Eu amo. A geladeira fica branquinha. Tudo que tem essa base branca, que seja clara, ele clareia mais ainda. Atua no banheiro, atua na cozinha. Em tudo que é lugar, lava tênis, tudo, gente. Sabe aquele produto milagroso? É esse. É a que diz que em mais de cem superfícies. Desde a parte da cozinha, banheiro, casa, enfim. Gente, o cife, madeiras brancas, que você que tá meio assim amarelada, que você quer dar uma vejada. É um produto excelente, excelente. E é com certeza, esse aqui eu não fico sem, tá? Esse aqui finalizou, mas essa semana de compra a gente vai colocar novamente, né? Porque eu não fico sem o meu cife. Então, foram esses produtos que finalizaram por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo mostrar pra vocês, porque de certa forma, né? Se a gente compra, é interessante vir aqui e falar pra vocês se eu gostei, se eu usei ou não. Se eu volto a comprar ou não. Então, acaba sendo um norte pra vocês que estão aí. Que de repente não conhecem tais produtos. E aqui a gente vem falando, vindo falando o que foi bom, o que não foi bom ficar melhor assim, né? Pra ajudar vocês também. Então, é isso, gente. Um grande beijo no coração de todos vocês. E a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. Se Deus permitir, sempre. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.